Aqui no Piauí, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMA, por meio da Diretoria de Fiscalização, em apoio da Polícia Civil e Polícia Militar, realizou uma operação denominada Operação Portinho Vivo, obviamente na Lagoa do Portinho, em Parnaíba, para apurar o desvio ilegal de água. A operação foi realizada em resposta às denúncias de populares sobre a captação ilegal de água e a denúncia acabou sendo constatada a sua veracidade. Foi aplicada sanção ao empreendimento Portinho Aquicultura, localizada em uma fazenda da região, com multa de R$ 1.010.500, a prisão de uma pessoa, a apreensão de equipamentos que estavam sendo usados para o desvio de água, que estava, além disso, a área lá que funcionava, essa propriedade, foi embargada por crime ambiental. A equipe da SEMA explica que foi encontrado um motor de alta potência com cano de alta capacidade de vazão, é esse que a gente está vendo justamente nessa imagem que está na tela agora. É esse equipamento que estava sendo utilizado naquela imagem anterior para fazer esse, justamente, brigada, que estava sendo utilizado para a captação dessa água da Lagoa, para ser, então, passando pelos tubos e levando até a propriedade. O diretor de fiscalização da SEMA, o major Dênio Marinho, disse que a secretaria tem realizado operações com frequência na Lagoa do Portinho para proibir danos ambientais e, ao longo dos últimos anos, foi esse um dos grandes problemas da Lagoa. Além da irregularidade das chuvas no período que é tradicional, que é do ano, que é de dentro da sazonalidade, além dessa irregularidade, muitas propriedades estavam fazendo desvio de água e, assim, diminuindo o leito da Lagoa do Portinho. Felizmente, nos últimos anos, a chuva tem contribuído para que a nossa lagoa volte a ficar linda, como ela sempre foi, e também essas ações contribuem para que o desvio de água seja anulado, né, estirpado naquela região no entorno da Lagoa do Portinho, em Parnai, que também pega parte da região do município de Luiz Corrêa.